Você está planejando levar seus filhos à Disney quando a pandemia melhorar? Mas com o dólar nas alturas é necessário fazer algumas economias. Tira dali, corta daqui e se recorda do seguro viagem. E fica se perguntando, será que ele é obrigatório? Se você ainda tem esta dúvida, fica com a gente que depois da vinheta o Vida Outside vai te contar em quais países o seguro viagem é obrigatório. Fala galera, bora viajar? André Taka aqui de volta, Duvida Outside com mais um vídeo aqui no canal. E hoje com o quadro Planejando Sua Viagem, com dicas rápidas e objetivas para você conquistar a viagem dos seus sonhos. E o tema de hoje é seguro viagem. Que nada mais é que um seguro de saúde para acidentes pessoais ou alguma enfermidade que você tenha durante sua viagem internacional ou até alguns percalços, alguns problemas que você tenha durante sua viagem, como o extravio de bagagem. E o seguro viagem, para quem já utilizou, contrata, sabe que ele cobre tanto o seu tratamento no exterior, por uma doença, algum probleminha, quanto se você perder a sua bagagem, ele te recompõe até um certo valor. E é muito importante e assunto relevante que a gente vai tratar aqui no vídeo, principalmente em tempos da pandemia de covid-19. E para não perder temas relevantes e informações importantes no planejamento de sua viagem, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber semanalmente o conteúdo aqui do Vida Outside. Bora para o vídeo. A exigência do seguro viagem se justifica porque os países que estão recebendo os turistas não querem arcar com as despesas deles se eles tiverem algum acidente ou alguma doença. E também o sistema de saúde de alguns deles são muito caros e às vezes algum turista está lá, não tem condições de pagar e aí como é que faz? Não se resolve. Então, um seguro viagem cobrindo essas despesas já é suficiente para que não tenha prejuízo nem o viajante e nem o sistema de saúde. E atualmente são 32 os países que exigem o seguro viagem, antes mesmo, inclusive, da pandemia de covid-19. Aliás, depois da pandemia, quando tudo melhorar, existe uma grande possibilidade deste número aumentar, porque já está mais rigoroso para conseguir entrar em um país, imagine depois da pandemia de covid-19. E por conta disso, as seguradoras estão cobrando mais caro. Nem todas, aliás, nem todas cobrem as despesas com o eventual tratamento de covid-19. As poucas que estão oferecendo essa cobertura, que se iniciou mais ou menos do meio de 2020 para cá, estão cobrando, obviamente, um preço um pouquinho mais caro pelo serviço. E esses serviços podem ir desde a cobertura do PCR, do exame PCR, para você poder entrar no país, passando por um atendimento médico, hospitalar, uma internação se necessária, e, nos casos mais tristes, de remoção do corpo em caso de falecimento. Mas para isso, você deve ler as cláusulas, pesquisar quais são as coberturas específicas de cada segurador. Eu vou listar algumas delas na descrição do vídeo. E você que está acostumado a utilizar o seguro viagem oferecido pelo seu cartão de crédito, Fique sabendo que até a realização deste vídeo, nenhum deles estava oferecendo essa cobertura contra a covid-19, para o tratamento de covid-19 em sua viagem. Mas é sempre bom você dar aquela ligadinha, você se informar, para ver se já liberaram, para ver como é que está. Mas daí você pergunta, Então, eu não posso viajar mais com o seguro viagem do meu cartão de crédito? Na verdade, você pode sim. Esses países que exigem o seguro viagem, esses 32, pelo menos, por enquanto não estão exigindo, não são todos, pelo menos, a cobertura contra o tratamento de covid-19. Mas é altamente recomendável. Mas a notícia ruim é que mesmo essas seguradoras, que oferecem a cobertura para o tratamento contra a covid-19 no exterior, não estão oferecendo a cobertura de despesas durante eventual quarentena. E eu vou te explicar. Você chega no país, oriundo, por exemplo, do Brasil, que tem muitos casos, e aí a autoridade sanitária fala, Tudo bem, você pode entrar, mas você vai cumprir uma quarentena de 10 ou 14 dias, como alguns países têm feito. Estas despesas extraordinárias que você não pensava em ter, de ficar num hotel por 10 dias, trancafiado lá, e de alimentação por mais 10 dias, não estão cobertas no seguro viagem. Então, você vai ter que arcar do seu próprio bolso. E se você é daqueles que só contrata o seguro viagem quando é obrigatório, quando o país exige para que você entre, nós do Vida Outside recomendamos que você sempre contrate em uma viagem internacional. Isto porque alguns países ou não têm uma cobertura pública de saúde muito boa, ou eles cobram muito caro na saúde privada, como, por exemplo, é o caso dos Estados Unidos. E aí a gente responde a pergunta da Thumbnail. Você não é obrigado a contratar o seguro viagem para ir à Disney. No entanto, é altamente recomendável que você contrate para você e sua família toda, porque um tratamento lá, qualquer consulta, qualquer internação nos Estados Unidos, vai te deixar com uma dívida daquelas que você realmente não vai esquecer à Disney. Mas não pelos motivos bons. E para você que ficou curioso em saber quais são os 32 países que exigem a contratação do seguro viagem, eu vou revelar agora. São os 26 países europeus signatários do Tratado de Schengen, além de Cuba, Equador, Venezuela, Catar, Emirados Árabes Unidos e Irã. Se você planeja visitar um deles, você já sabe que deve contratar um seguro viagem. Mas, como nós já dissemos, aqui no Vida Outside nós recomendamos que você contrate para qualquer viagem internacional. Ainda mais nesse período de pandemia, escolhendo, elegendo algum que realmente faça a cobertura do tratamento de Covid-19. E agora que você já viu que o Vida Outside traz conteúdos relevantes para o planejamento da sua viagem, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber semanalmente dicas importantes como esta que vão lhe ajudar a conquistar a viagem dos seus sonhos. Por isso, fique com a gente, boas viagens e tchau!